Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Antes de mais nada já peço desculpas porque eu tô sem câmera galera Tô sem câmera porque eu tô um pouquinho constipado, gripado, doente Espirrando igual um crocodilo e eu preferi no vídeo de hoje ficar sem câmera Galera, eu sou uma besta, eu abri o baú do clã Aqui sem filmar, mas aqui olha só o que que saiu no meu baú do clã Sim galera, saiu esse mago elétrico maldito, muito bom mesmo E o restante das cartas que saíram no baú do clã foram isso aqui Gigante, Mega Servo, Mosqueteira, Foguete, Zap, Veneno E por último saiu o maldito mago elétrico que agora a gente já consegue upá-lo galera Faltava um mago elétrico pra gente upar, mas ele tá aqui ó Nível 2 a gente já vai conseguir colocar ele nível 3, não temos dinheiro suficiente Mas ele vai ficar com 726 de vida galera Vai ser muito bom, não vai morrer pra bola de fogo, cara Vai ser muito bom o mago elétrico nível 3 Que é uma carta chata pra caramba e que enjoa demais, demais, demais Já vamos abrir esse baú épico que tá aqui, vamos ver o que que vem nele 10 mil velho Tá, mas a gente tem umas geminhas ali, eu acho que dá pra comprar ele assim mesmo Beleza Príncipe das Trevas Fúria E gelo galera Opa, tinha mais uma Barril de Goblins Beleza Beleza Nenhum desses aqui eu uso Mas tá bom, é sempre um baúzinho épico aqui pra gente Galera, eu coloquei mais 500 gemas aqui no jogo pra eu poder upar esse mago elétrico maldito cabeçudo Então vamos upar ele pra gente colocar ele nível 3 Que ele vai ficar muito mais forte pra gente montar o nosso deck com ele Tão vendo ali que ele vai ficar com 726 de vida Já não vai morrer pra bola de fogo Ele nível 3 vai perturbar muito Ele é uma carta muito enjoada, cara E eu vou montar um deck com isso aqui mesmo, velho Vou colocar aqui o nosso mago elétrico maldito no lugar da mosqueteira Cara, eu acho que eu não vou ficar com aquele mineiro ali também não Vou colocar o bárbaro de elite no lugar da horda de servos, no caso Cara, eu vou colocar a bola de fogo no lugar do zap Por que galera? Porque o mago elétrico ele já vai dar o zap no lugar da... Do zap mesmo né Quando ele cai no meio da arena Ele já dá o zap Então a gente pode colocar a bola de fogo no lugar do zap que vai ficar melhor Bom, mosqueteira... Cara, eu acho que eu vou tirar esse mineiro Eu não sei se eu deixo o mago elétrico também, cara O mago de gelo, perdão Mas esse mineiro aqui eu vou trocar por alguma carta, mano Vou colocar os esqueletinhos pro nosso deck rotacionar rápido Caso venha bárbaros de elite Os esqueletinhos vão atrapalhar muito Porque agora eles são 4, galera Eles são 4 esqueletinhos E acho que vai dar pra gente fazer alguma coisa aqui pra irritar a galera Com esse nosso mago elétrico A gente tá com 4.009 troféus Porque é início de temporada Eu tô gravando quarta-feira Soltando esse vídeo na quinta Que é hoje Porque eu tava de férias no carnaval E voltei agora Não tive tempo de jogar E todo mundo voltou pra 4.000 troféus E claro, tio, vendo não é diferente Tá com 4.009 Início de temporada É sempre assim A gente pode pegar tanto o level 9 Não, mentira Tanto o level 10 Quanto o level 13 Beleza E pegamos aqui o Xing Ling do Very Very Beleza O cara é nível 10, cara Vai ser uma... Vai dar pra gente Vai dar pra gente bolado Beleza Vamos começar aqui com o Mago de Gelo bolado Ele já colocou ali O Gigante E a Mini P.E.K.K.A Que vai dar um dano muito grande Na nossa torre Se bobear, galera Se bobear Ele leva essa torre nossa Se bobear Cara, como que o meu Bárbaro de Elite tomou tanto dano assim? Tá, ele não levou a nossa torre Mas deu... Cara, a gente tá com 899 de vida Ele deu dano pra caramba Tá, eu podia ter jogado esse tronco um pouquinho antes Mas vamos deixar o tronco guardado Pra próxima partida Pra próxima jogada, né? Eu coloquei meus esqueletinhos ali Pensando que ia segurar os esqueletinhos deles Mas a gente perdeu ali 500 de vida na nossa torre Mas não tem nada perdido, galera O cara é nível 10 É início de temporada Claro que a gente vai pegar sempre assim Níveis mais baixos que a gente Ou mais alto Pode vir aí na próxima partida No nível 13 Não sei Mas não tem nada perdido Acho que a gente consegue Dar a volta aqui nessa partida E vencer Esse Xing Ling Ó, 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 ó Ó, bola de fogo na cabeça Pra ela ficar esperta Só pra ela ficar esperta Três mosqueteiras já morreram ali Já morreram praticamente Não morreram, né? Ó, ó, olha que o Mago Elétrico Como é que ele é chato, ó Pique! Esse Mago Elétrico é muito chato, velho Ele já cai em cima das duas mosqueteiras E já, já lambe elas Vamos preparar aqui O nosso tronco Que eu sabia que ele ia jogar O Exército Esqueleto Beleza Nosso Bárbaro ficou um vivo Vai dar bastante hit ali nele Quase vai levar a torre Vai levar, praticamente Levou a torre Beleza O tronco dele não levou nessa torre, galera A gente tá com 69 de vidas Vamos segurar essa torrezinha aí Só, só, só Só de bobeira E vamos ficar esperto Com as três mosqueteiras dele Que ele vai sempre atacar Ela ali pra gente Bom, vamos começar atacando aqui Pela esquerda agora Tá Ele vai colocar as três mosqueteiras Atrás do gigante, velho Eu tenho quase certeza disso Eu tenho quase certeza disso Beleza Olha lá Olha lá Eu podia ter jogado bola de fogo lá em cima, velho Eu sou uma besta Não fez mal Eu vou tentar acertar o gigante E as três mosqueteiras aqui embaixo, galera As duas, né No caso E um zapzinho Só pra acabar com aquelas ali Cara, ele tem espelho Ele colocou as três mosqueteiras outra vez, mano Ele colocou as três mosqueteiras duas vezes consecutivas E eu não tenho nada pra parar aqueles exércitos E o espelhozinho de esqueleto tá vindo por ali, mano Caraca Eu coloquei meus esqueletinhos pra distraírem as mosqueteiras Não sei se vocês repararam Cara, o cara tem espelho de três mosqueteiras Por isso que ele colocou o gigantão lá atrás Colocou as três mosqueteiras lá atrás E jogou as outras três mosqueteiras aqui na frente, velho Ah, não vai dar pra ele não Não vai dar pra ele não Ó Joga um tronquinho, leva a outra torre dele E agora é só abaixo e segurar Aqui a minha outra torre E tá no papo, galera Tá no papo Bom jogo, Xingling Do Very Very Hahaha Bom Vamos pra mais uma partida Ganhamos aqui um baúzinho de ouro E vamos ver como que a gente sai disso aí 4.039 troféus Cara, vamos subir isso aí, galera Vamos subir isso aí Certo, galera Essa minha partida aqui acabou empatada Com certeza eu cortei ela no vídeo Só tô colocando o finalzinho aqui Pra vocês verem Pegamos o mano CR do Special Team Vamos buscar outra partida logo de seguida Porque a gente é bolado Não vou ficar colocando partida de empate, não, galera O cara já mandou um chorinho, velho O cara já mandou um chorinho Ó, 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 ó Esse cara é zoeiro Esse cara é zoeiro Vamos colocar o esqueletinho pra rotacionar o deck Tá Ele colocou o golem de gelo Beleza Eu não sei o que pode vir por aí Ok Colocou os goles lanceiros lá atrás Foguetão vai levar minha mosqueteira Tá Não vamos dar mole mais de colocar Nada Ó o zapzinho em cima, ó Só pra gente ficar esperto Eu não vou dar mais o mole de colocar nada, galera Perto da minha torre Por quê, tio, vendo? Porque ele vai jogar o foguetão E vai acabar com tudo, mano O troncozinho aqui E vamos partir pra cima da torre dele Vai, vai Seus malditos Eu acho que a gente vai dar um dano considerável O mago elétrico segurou ali os goles lanceiros E agora tá atrasando o ataque da torre dele Que foi bem considerável, mano Foi considerável esse dano que a gente deu ali Muito bem Muito obrigado, cara Tu começou com o chorinho Mas muito bem pra você também Não mandar chorinho pro adversário Até do mal, né Até do mal Ó, 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 ó Maldito cabeçudo Nossa, velho Tô muito gripado Vou colocar aqui a mosqueteira Pra pegar esse Baby Dragon Cara, ele tá usando agora O morteiro dele Como defesa Eu não tenho aqui o tronco Pra passar em cima desses esqueletinhos Joguei o mago elétrico Mas não adiantou Eu perdi Eu simplesmente perdi O meu corredor Porque ele jogou aquele exército esqueleto Vamos jogar aqui Uma bola de fogo, galera Pra praticamente Matamos o morteiro dele Pelo tempo Tá, ele tava usando o morteiro como ataque Agora começou a usar o morteiro dele Como defesa Boa estratégia Boa estratégia Tá Tá vindo com gole Vou jogar o mago Tronco, tronco Vou jogar um troncozinho Tronco é melhor, né Que a gente dá dano na torre Leva os gobs lanceiros dele Não vou colocar meu mago elétrico Aqui do lado da minha torre Pra ela não morrer Com foguetão Beleza Corredor Pra já levar esse morteiro dele Cara, o cara tem Tem Morteiro Tem torre inferno Mas, cara Nem a torre inferno Nem o morteiro Vai salvar sua vida Nem a torre inferno Nem o morteiro Vai salvar sua vida Segura aí, meus corredores Segura aí Segura aí Vou alinhando de fogo ali Só Na broderagem E aquele nosso Barba de elite Ficou vivo Vai levar a torre dele Beleza Tá tudo muito tranquilo O cara tem torre inferno Galera E morteiro Beleza Eu vou colocar O nosso mago Passando lá Na nossa torre Porque eu acho que ele não vai Gastar um foguetão aqui E vou tentar distrair ele Com aquele corredor lá Do outro lado Beleza O morteiro vai mirar Na nossa Na nossa mosqueteira Não faz mal Vamos botar um mago elétrico Zap em cima deles Pra ele ficar esperto Beleza Acabou a partida Galera Mais uma partida Que vencemos Muito, muito, muito Muito bom Fiquei triste De a gente ter Empatado Aquela outra partida Aquela outra partida A gente empatou também Porque eu coloquei O corredor No lugar Do gigante Do gigante Galera Eu tirei o gigante E coloquei Pra testar E acabei empatando Mas agora aqui Ele funcionou bastante Pessoal, esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Vocês que curtiram Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem